Cobranças de pênalti, o Zinni Master sai cobrando contra a Cambira Master. Perde o primeiro pênalti, Cambira, ou melhor, o Zinni. Boa sorte. Bola na travessão, costa do goleiro, azar, 1x0 Cambira. É um sofrimento. Como é que a bola bate no travessão, volta nas costas do goleiro para entrar? Agora o Zinni tentando o seu primeiro. E defendeu. Duas defesas do goleiro, do Cambira. 1x0, com 1 a menos, com 1 pênalti a menos. 1x0 Cambira. Tem chance de ampliar. É, o goleiro dando aula ainda, de defesa. E o gol. 2x0 Cambira. É o Pucatelho, o número 5. O goleiro do Cambira disse que vai pegar 3. Vai pegar o terceiro. Se pegar o terceiro, já é finalista. E o Ney, artilheiro do Zinni, experiente. Aliás, ele não virou lá para 3x2, porque a bola triscou na trave. Pressão, sobre o Ney. E guardou. Cambira. 2x0, o Zinni 1 nos pênaltis. 3 pênaltis cobrados pela Zinni. Desperdiçou 2. E 2 pênaltis cobrados pelo Cambira. Marcou os dois. Terceiro pênalti do Cambira. E guardou no ângulo. 3x1. Número 11 ali. Olha o goleirão do Cambira. Vai. Vai numa folga só. Se não fizer, acabou. E fez. 3x2. Cambira. Vai para o quarto pênalti do Cambira. Já que tem 3 gols. Pode pôr para trás e não para frente. Vai para o quarto pênalti do Cambira. Vai para o quarto pênalti do Cambira. Vai para o lacro. Cambira. Finalista. Do primeiro campeonato máster. De futebol de campo. 2017. Jandaya e região. Agora Cambira aguarda. A partir dentro do Mercadinho Califórnia. Da cidade de Apucarana. Versus bom sucesso. Fui. Do último. Do primeiro. Edição. E filler. Obrigado.